Os dragões estão finalmente voltando, você é time preto ou time verde? Oi, eu sou a Gabi e saiu um novo trailer da segunda temporada de Casa do Dragão e é óbvio que eu tô vindo aqui assistir com vocês pela primeira vez, mas calma que não é só um trailer, são dois. A Max lançou um trailer pro time dos pretos e um trailer pro time dos verdes. Então é óbvio que eu vou assistir esses dois trailers aqui com vocês. Se você não sabe qual é o meu lado, eu escolho Rhaenyra, minha rainha, tá? Não ligo pros verdes, Rhaenyra a maioral, nem ligo que tá no time dos pretos também. Rhaenyra que deve ser a rainha. Mas vamos ver porque como eles dizem, a história sempre tem dois lados. Então a gente vai assistir os dois trailers aqui, beleza? Eu já falei isso quando eu fiz o react do primeiro trailer, né? O primeiro teaser que saiu dessa segunda temporada. Eu não gostei da primeira temporada, sou muito honesta aqui com vocês, não gostei. Mas eu amo dragões, eu amo esse universo que o George R. R. Martin criou, né? As Crônicas de Júlio e Fogo, Fogo e Sangue. Então eu vou continuar dando uma chance pra essa série e então eu vou assistir a segunda temporada. Quando forem saindo os episódios, vai ter vídeo aqui no canal pra ir assistindo e comentando com vocês, assim como eu fiz com a primeira temporada. Então o negócio é ver o que essa segunda temporada vai trazer pra gente, né? Se você quiser saber o que eu achei da primeira temporada, por que eu não gostei, tem um monte de vídeo aqui no canal falando sobre, então vai lá assistir. Mas agora vamos começar assistindo o trailer dos verdes. Porque eles não são tão importantes assim, então a gente deixa em segundo plano, né? Porque aí a gente vai terminar o vídeo aqui em cima com o trailer dos pretos, né? Ok, eu abri aqui o YouTube da Max e tem um, teoricamente, um teaser também, né? Que é o teaser rivais, é o trailer rivais, né? Tem o trailer verde, trailer preto e o trailer rivais. Vamos começar com esse rivais então. São 40 segundinhos. Só pra gente ter uma noção da neutralidade dessa história, né? Vamos lá? Play! Ai, rainheira maravilhosa. A guerra. Dragões. Ah tá, era realmente só um teaser pra falar, escolha o seu lado, né? Então agora vamos realmente escolher os nossos lados. Vocês já tem o lado de vocês? Conta aqui nos comentários. Trailer dos verdes. Vamos lá. Quero ver qual vai ser a mentirada que eles vão contar nessa segunda temporada. Play! A Vagor é incrível como pode, né? Fala muito, fala muito. Finalmente o dragão do Aegon vai aparecer. Ele é dito que é o dragão mais lindo, né? De todos. Eu amo essa velha. Fiquei pensando se aquela cena da moça carregando uma toalha cheia de sangue não seria queijo e sangue. Isso daí é pesado, tá? Isso daí eu não apoio. Mas agora vamos ver o trailer dos que estão certos, do lado certo dessa história. Vamos para o trailer dos pretos. Inclusive eu só queria dizer que tá com mais visualização do que o trailer dos verdes, tá? Vamos lá, play! Ai, a Rhaenyra, rainha. A Rhaenyra, rainha. Ai, ela é tão linda. Essas ombreiras. Amei. O norte! O norte! Bora! Caraca, vocês é da hora, né? Ai, amém. Eu só fico preocupada porque realmente parece que eles estão querendo mostrar mais o lado dos verdes, né? Como eu disse, o trailer é maior. Ó, o trailer dos verdes tem 2 minutos e 10. Dos pretos tem 1,58. E realmente tem mais coisa pelo não ser a temporada, né? Mas parece que tem mais coisa dos verdes pra mostrar, né? Então isso é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas tudo bem. Eu vou esperar a temporada sair pra tomar as minhas decisões. Quer dizer, eu já tenho uma decisão, né? Eu sei. Eu li o livro! Eu sei quem tá certo. Ai, mas vocês podem tomar a escolha de vocês. Às vezes você tá certo. Tipo, você tem o direito de estar errado, quer dizer, né? Tá tudo bem. Mas como eu sempre digo, eu amo o design dessa série. Eu amo ver os dragões. Inclusive, eu queria ter visto mais dragões aqui nesses dois trailers, né? Dois trailers e um teaser. Eu acho que faltou mostrar um pouco mais deles. porque eles são os grandes astros pra mim dessa história, né? Porque se não tivessem dragões, os Targaryen não iam ter essa guerra civil acontecendo entre eles. Porque eles não iam ter tanto poderio, assim, pra ir pra essa luta. Seria só mais uma guerrinha. Por isso que eles mandam em Westeros, né? Então realmente pra mim faltou ver um pouquinho mais dos dragões. Mas eu gosto que parece que eles vão trazer um pouco mais de política. Não vai ser só grandes cenas, grandes momentos para chocar. Então eu espero que agora sim, a primeira temporada foi, tipo, mais acelerado e mais coisa pra chocar do que realmente mostrando política e trama e tramóias internas, assim, né? Pra começar essa guerra civil mesmo. Então eu quero ver como que eles vão trabalhar isso na segunda temporada. Inclusive, não mostraram nada, por enquanto, né? Do Aemond. Depois que ele e a Vhagar devoraram o filho da Rhaenyra. A gente sabe que isso, no livro, foi proposital. Na série, ficou aquela impressão de, tipo, ai, foi sem querer, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia que se eu açoitasse uma dragoa véia a caçar um dragãozito filhote, ela ia realmente devorar ele. Ai, eu sou tão burrinho. Então, assim, vamos melhorar isso, né? Mas eu realmente quero ver como que isso vai desencadear agora na segunda temporada, porque esse foi realmente o start, assim, né? Da guerra. Porque antes era mais politicagem. Aí virou guerra, de verdade, aí no final da primeira temporada. Então vamos ver como eles vão trabalhar essa parte de guerra mais política. Eu espero que eles façam um bom trabalho. Então eu quero saber o que vocês acharam desses trailers, pra que lado vocês torcem, e o que vocês esperam nessa segunda temporada. Se você leu o livro, me conta suas expectativas. E se você não leu o livro, eu vou deixar aqui na descrição o link de associado da Amazon pra você comprar fogo e sangue e ir se preparando, porque a série estreia agora dia 16 de junho. Então a partir desse dia, estarei aqui comentando todos os episódios semanalmente. Pra você não perder nenhum desses vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. E lembrando que nas minhas redes sociais sempre estarei falando de tudo envolvendo as Crônicas de Gelo e Fogo, Casa do Dragão, Fogo e Sangue. Então me segue nas minhas redes sociais. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilhar, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima.